Fala galera, já vamos direto pro vídeo aí gente, dessa vez com os nocautes mais estranhos aí galera Imagine gente, vamos indo pra o que aconteceu, vamos indo, vamos indo, vamos indo E já temos o primeiro aí galera, veja aquela troca de bordo eida, ajoelhada entrou viu gente Viu que é isso meu pai? Veja que ele leva uma ajoelhada e tem uma reflexão instantânea pensando assim ó Ó na moral, lutar é errado E o oponente não considera a gente E acende o amor do eida bem escutador de trompete da criatura, esqueça meu amigo E o mesmo realizou um mergulho no rio seco aí sem medo né galera E veja que a galera que tava com o que foi nocauteado não quis saber e partiu pra cima pra almoçar ele ali mesmo gente Veja o momento ele falando ó, cadê meu troféu? Aí os amigos ó, aqui seu troféu seu desgraçado E observe o fotógrafo gente, opa vou conseguir uma nota por essas fotos, continuem Que loucura viu galera, mas vamos indo aí pessoal E agora lá vai o famigerado, o Michael veio no peito de meu amigo Lá vem ele, o que é isso meu pai? A bordo eida rotativa da prea com torcicolo E ele realiza o mergulho no rio seco de dois níveis gradativos Que é quando ele ainda reflete no caminho sobre o rumo que a sua vida tem levado Veja que o juiz não tem a mínima dúvida meu amigo Ele quer deixar bem claro que acabou a luta, esqueça E observe que lá vai um desafortunado passando girando sem ver o momento exato do golpe Veja que só após ele percebe que tem algo estranho e pensa ó Oxe, é o que? Esse povo também grita por tudo Foi o que aí? Ah já sei, luta, não diga Homem e pô E assim perdeu o grande clímax da noite Observe que até o corner dele que está na plateia não tem dúvida também dizendo ó Acabou aí ó, esqueça, já era, aí já era Enquanto isso vem no page posando pra foto Que loucura viu gente Mas vamos indo aí pessoal E agora temos o famigerado Marco Aurélio Já apareceu aqui no canal gente Ele que representa a capoeira aí no MMA de maneira sinistra, diga-se de passagem Veja que ele já entra ali com o mata verme rodado E percebam que o Slenderman já está ali na porta pronto para levar a alma da pobre criatura que vier a sucumbir Deus é mágoo gente A Corélio lança aí uma tacobra de pé pulando E agora duas meia lua E acerto em cheio ali gente Esse é o poder da meia lua de compasso Eu já levei um, até hoje eu tenho a marca da sobrancelha Foi uma graduada chamada baixinha Mas até hoje eu conto a história dizendo que enfrentei os dois ladrões Não esqueça meu amigo, vamos indo, vamos indo, vamos indo E agora temos uma luta aí no Muay Thai né gente Aquela troca de bordoeira ali pessoal E o que é isso meu pai? Os dois se autossuicidaram ali meus amigos Como assim gente? Mas o melhor de tudo é a elegância do juiz para abrir a contagem para os dois ao mesmo tempo Veja que ele nem precisa pensar Pois já viu várias vezes como a gente em situações exacerbadas Na página 57.43.9 do manual, esqueça E agora temos uma inobog gente Veja que Roy Jones já põe em prática a sua esquiva de skatista Descendo a ladeira de longboard E solta um cruzado de direita ali gente Deslingando o funcionamento da central do cérebro da criatura na hora meu amigo Reveja mais uma vez a incrível esquiva do skatista desse na ladeira de longboard E a bordo ainda bem no segurador de óculos gente Esqueça, vamos indo galera E agora temos o giro da estrela do Maitos e Asmada E o que é isso meu pai? Acertou bem no chink wing da criatura Esqueça Reveja mais uma vez gente Ele executa o giro da estrela do Maitos e Asmada E vixe Agora ele vai falar fim no mês Vai chegar na padaria falando Um pão e dois leites Veja ele falando para o juiz assim ó Ô minha excelência foi golpe baixo viu Assim fica difícil galera Mas vamos indo pessoal E agora temos aí o Iaí Rodrigues Com o incrível golpe da cotovelada ascendente da vestruz ludibriante O zumbi coreano realizou o mergulho no rio seco na hora galera Esqueça Mas vamos indo pessoal E agora veja o oponente falando assim ó É o que? Aí ele é o que? Toma aí o seu é o que ó Um ex-kick galera Bem no cheirador de margaridas meu amigo esqueça Deu ruim para ele aí também viu gente Mas vamos indo pessoal E agora mais uma luta aí Ele abaixa E o que é isso meu pai? É o chapéu de couro da capoeira Esqueça gente Bem na antena parabólica que sintoniza o cérebro da criatura E veja ele comemorando ó Morreu beleza Uhul Assim fica difícil viu galera Mas vamos indo gente E agora ela vem Danny The Elbow E o que é isso galera? A cotovelada voadora cantou ali meu amigo Sem medo esqueça Veja que até o juiz perde a compostura Vindo assim ó Uhul Que é isso meu filho? Vai pra lá viu? Veja que até o oponente que levou o golpe Fica perplexo pensando ó Porra Deu ruim pra ele aí viu gente E ficamos com mais um vídeo aí pessoal Espero que tenham gostado gente Só tenho a agradecer a cada um de vocês Fazer parte da Alcatel aí galera Eu vou ser só o melhor Alcatel do mundo disparado Esqueça Eu vou aproveitar agora o espaço Para falar uma coisa que muitos podem ficar desacreditando Pensando que é impossível chegar a tal número exorbitante Mas a verdade é que eu acabei de passar a grande marca De 18.600 seguidores no Instagram gente Quem tiver incrédulo aí Eu também não tiro a razão de vocês não Foi difícil até pra mim mesmo acreditar quando eu vi 18.600 seguidores é muito bem Por que bebia 18.600 seguidores? Bebia muita gente Meu papai Por que você é rico vai E quem não segue lá ainda não perca tempo pessoal É o arroba canal toca do lobo galera E no mais é isso aí gente Fiquem todos com Deus Grande abraço Valeu galera